Fala pessoal Léo Pereira, estamos aqui aguardando a abertura do mercado para entrar nas operações, vamos tentar identificar uma oportunidade aqui. Euro SD, eu acredito que ele vai continuar caindo, aqui eu estou no H4, se ele romper essa região, essa região vai ser muito importante, se ele romper, depois ele vai descer para esta outra região, e se romper meu amigo, ele vai descer e muito. Então está aqui no H4, certamente muitas pessoas vão comprar a favor do movimento, ou mesmo esperar aquele toque e continue subindo, mas como aqui no gráfico D1, eu tive, nós identificamos a formação de um padrão harmônico, e como o preço está muito lá em cima, eu acredito que ele vai continuar descendo. Então eu não vejo uma boa entrar comprado, porque o preço ele chegou em uma região, ele subiu muito, e sempre que o preço sobe muito, ele vai ter que descer, e se desceu muito, ele vai ter que subir. Então no Euro SD, eu vou continuar a entrar vendido na operação, por mesmo, por mais que ele suba, eu vou fazer um grid, a favor da descida, porque eu vou esperar que ele desça, certo? As velas estão fortes, então caiu muito aqui, nas últimas 8 horas. Vamos olhar aqui o H1, mesmo, mesma coisa pessoal, eu estou vendido na operação, aqui chegou em uma região de compradores, então o que acontece? Ele tocou e já subiu, mas acredito que ele vai continuar caindo aí. Então, acho um pouco arriscado entrar comprado, a não ser que você entre, pegue poucos pontos e saia fora, ou já entre com take e stop definido, aí perfeito. Não tem o menor problema não, né? Então vamos lá. Estou torcendo para que o Euro SD continue derretendo, e que ele desça muito mesmo. Está muito distante da média de 200 períodos, espero que ele venha encontrar com a média. Vamos olhar aqui o GBP, GBP-USD, já está se aproximando aí da média de 200 períodos. E aí está bem parecido com o Euro SD. Eu acredito que até nessa região aqui, dá para entrar vendido. Agora, será que ele vai continuar subindo? Temos que aguardar para ver, né? Aqui vai ser uma região muito importante de definição, para ver se ele vai continuar a favor do movimento, se ele vai continuar subindo. Ele está em uma descida forte aqui da H4. Vamos esperar a abertura do mercado, para ver o comportamento. Eu não gosto muito de GBP não, pessoal. GBP, ele sofre muito com essa parte fundamentalista, de notícias. Então é complicado. Você faz a análise técnica aqui, mas ele rompe tudo, destrói tudo, vem uma notícia, olha o que aconteceu na Europa, e é muito complicado. Mas, vamos esperar a abertura do mercado aí para ver. Agora, como eu busco aí os meus 300 pontos, eu prefiro entrar vendido aqui, certo? Prefiro entrar vendido aqui e acompanhar a descida do mercado. Vamos olhar aqui o USD-JPY. O USD-JPY. Chegou a formar um padrão harmônico no H1. E está testando essa região aqui. Se vai romper. Acredito que não. Mesma coisa, outra região de vendedores aqui. Ah, meu amigo. Aqui eu vou entrar vendido no USD-JPY. Para ver se ele continua descendo aqui. Agora, se ele romper. Essa região aqui. Se ele romper essa existência. Aí ele pode subir e muito, né? Continuar esse movimento de subida, esse movimento de alta aqui. Vamos olhar o Euro GBP. São os padrões que nós operamos. Euro GBP. Poderia esperar essa região para entrar vendido. Colocar o maior dependente aqui. Entra vendido fazendo um grid ou com stop. Aqui também, olha. Você coloca o maior dependente aqui nessa região. É muito bom operar com o maior dependente. Porque você espera o preço chegar para você entrar. Igual nesse caso aqui. Ora, o que eu faço? Coloco o maior dependente aqui. O céu. Chegou aqui. Claro que eu vou colocar. Ou eu faço um grid ou eu faço um stop, né? Mas ele está com muita dificuldade de romper essa região aqui. E se permanecer, ele vai tocar e vai descer. Então, dá para pegar bons pontos aí no Euro GBP. Olha que coisa maravilhosa. Olha. É colocar o dependente mesmo. E se tiver capital para fazer o grid aí, vale muito a pena. Vamos olhar o Euro JPY. Pessoal, o Euro JPY, ele caiu demais. Estava muito alto mesmo. Mas é aquilo que eu digo. Se está lá em cima, meu amigo. Ele vai ter que cair. Ele desceu muito. E aqui, vamos ver se ele vai romper essa região ou não, né? Aqui ele está testando aqui. E pode ser que ele derreta. Se ele passar dessa região que ele vai derreter. Ou mesmo vai continuar a favor do movimento. Vamos ver. Aqui, né? Aqui eu poderia colocar o dependente de compra também. Mas, tendo um risco um pouco maior aí. Porque, se ele chegar a romper essa região aqui, ele vai despencar. Vai descer muito. Então, está aí, pessoal. Vamos que vamos. Operando no mercado. Fazendo os lucros. Os robôs estão trabalhando perfeitamente. Qualquer dúvida, é só me chamar. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.